Música Eu vim falar sobre elipse Vocês já ouviram falar de elipse? Quem aqui já ouviu falar? Não? Alguns? Pô, legal Deixa eu perguntar, porque aqui vocês são mais estudantes Ou já estão no formato de trabalhar na área Um pouquinho de estudantes aqui, que estão no domão E já estão trabalhando profissionalmente Com programação, legal Ruby Isso, Python Node Node Vou te dar um abraço pra vocês Java Java Também, legal Lutnet Muito legal Eu vim falar de elipse Isso é uma coisa de programação relativamente nova Mas baseada em algumas coisas já bem antigas E isso acho que é a coisa do pragmatismo Que eu quero mostrar um pouco pra vocês Eu não vim falar de todas as físicas da linguagem Dá um puta num roteirão Super sem dar, sem fazer esse tipo de coisa Mas eu vim falar de um conceito que eu acho super importante E é um conceito que eu acho que muda a forma como a gente Soluciona problemas de software Que é o modelo de atores E pra isso eu vou comentar algumas coisas da linguagem E também a gente vai ver se é um pouco melhor Meu nome é Jorge Marans Quebrou um pouquinho aqui, mas acho que não vai atrapalhar a gente Eu trabalho na Plataformateca e eu sou um vlogger frustrado também Ano passado eu fiz isso Falei, vou fazer um monte de vídeo aqui, super legal Entrevista com a galera Fiz entrevista com o Rafael da França Um com o Maraão falando sobre pirâmide de testes Aliás, um assunto que eu recomendo Fiz entrevista com David Chilinski Nosso guru aí do R-Spec Hoje em dia ele não trabalha mais com o Louvi Falei com ele em português, inclusive E tal, e tal, e por esses três vídeos E ele acabou Mas quem sabe a gente volte aí Eu trabalho lá na Plataformateca Quem a gente ouviu falar da Plataformateca Ficou muito feliz, muito bacana Eu trabalho lá com um monte de gente, super bacana E a gente é a empresa por trás do Elixir Elixir foi criado lá dentro da Plataformateca Então sim, Elixir é uma tecnologia brasileira Foi criada por um cara chamado José Balim Tinha umas fotos legais pra mostrar aqui Mas como o Hugo tá filmando Eu não vou mostrar Tentando publicar também Eu não vou entender Quando ele vai ver Queimação de fio E depois do que você ouviu aqui É um recadinho básico Como você gostava do que eu estava falando Se você gostava do que é Ficou interessado A gente está contratando sempre Desenvolvedores Group Desenvolvedores Elixir Só entrar nesse endereço aqui Ou entrar no nosso site também Você vai ver quantas informações lá Como a gente trabalha Então, lá no www.work.com Tem várias E aqui é uma coisa bacana Que a nossa geração hoje em dia Temos baita no problema de desenvolver Que é um problema Então, nossa geração O que a gente faz ultimamente? A gente tem vários estilos de desenvolvedores Mas normalmente a gente se denomina Desenvolvedores Web Está tudo caminhando para o Web Tudo tem um pé na Web Mesmo o desenvolvimento do morro Também tem um pé na Web E a gente tem um problema Que a gente vai começar A ter que lidar com concorrência Não tem como escapar disso E aí concorrência é um termo meio confuso A gente confunde concorrência Às vezes com paralelismo E aí tem uma reflexão bacana Peguei um pouquinho Alguns caras sabem disso melhor do que eu E aí o jeito de tentar explicar Concorrência é o seguinte Concorrência é uma capacidade De lidar com várias coisas Pode ser em paralelo Pode ser que não seja Pode ser uma coisa serial Então é um jeito que você tem Para você ter essa capacidade De lidar com várias coisas Você precisa transformar A unidade de execução O que você vai executar As suas resoluções Em uma coisa pequenininha Em uma coisa gerencial Minusura Então seria mais ou menos Sei lá Pensando numa Uma fábrica de atumó Uma linha de montagem de carros Você ter Por mais que você tenha Uma linha de produção Só para cada item Você não tem paralelismo Mas você tem Algumas pecinhas Bem específicas Aqui a galera Que solta esses Componentes eletrônicos Do carro Aí depois você vai fazer A montagem Do carro Dentro do chassi Esse tipo de coisa Então Por mais que você tenha Só uma pessoa Exentando aqui Ao mesmo tempo Você tem um carro Só para montar Um carro inteiro Então ele primeiro Vai na bancada Faz aqui do lado E depois ele vai em outra Mas você tem bem Divididas as unidades De execução Paralelismo é o contrário É o contrário Não, é um pouco diferente Porque realmente Estava fazendo São várias coisas Ao mesmo tempo E você pode ter Paralelismo Sem concorrência É uma coisa meio Meio Quando dá uma Comerência Fica mais óbvia Mas seria Você ter uma linha De produção inteira Do carro Serial Todo mundo Deixando ali Na mesma O mesmo item Sendo consumido Então você tem Uma unidade de execução Menor E uma coisa mais serial Então você paraleliza aí Você cria Várias linhas dessas Várias fábricas Vários, no nosso caso Servidores Isso aqui É o que a gente faz Com Ruby E com Python Isso é o que a gente faz Com Ruby Python Quando a gente fala O seguinte Ah não Ruby Python São linguagens Normalmente a gente põe Para rodar um request web E aí O que acontece Você pega o request web Parceia os headers Parceia Tudo o payload Da mensagem Aí você vai ter que Puts Sei lá Vai cair no voteador Aí o voteador Vai mandar isso Para algum controller O controller Vai mandar isso Vai buscar o banco de dados Vai conectar O banco de dados Ou pegar Uma conexão Que existe Pegar aquelas informações Processar Jogar no template HTML Tudo mais Juntar tudo E mandar para você Ou seja Uma unidade de execução Grande E aí o que você faz Para você ter paralelismo As nossas aplicações Você começa a criar Vários processos Dentro do seu sistema Personal Levantar várias coisas Consumir o mesmo Memória para carinho Para poder lidar Vários requests Segundo âmbitos É assim que a gente consegue Hoje em dia O Ruby e o Michael Tem bastante coisa Com thread Mas ainda tem uma alimentação Das threads Normalmente isso Você instancia Vários cadenas desses Rodando Em parada E concorrência É um negócio super importante No nosso mundo atual Hoje em dia A gente quer ter WebSockets A gente quer até Aquela coisa de WebApps Real Time Você quer ter chat Você quer ter Você quer ter Uma situação por dentro Mas a versão nova Da WebP É muito parecida Com essa ideia De WebSockets De jogar várias Comunicações Dentro do mesmo Canal Então ele cria Também um canal Persistente Assim como o WebSocket Outras situações Quando você tem uma alta Continua em Request Deu A App Que a Startup Compou Realizou E aí Você tem uma demanda Instável Tudo isso Leva a situações Em que você fala Poxa Quero evitar melhor Com concorrência Tem um artigo Super bacana Que fala sobre Por que concorrência É super importante O que a gente precisa De essa concorrência Esse artigo Aqui chama The Freelance is over Não vou entrar Em alguns detalhes Porque eu acho Que o Bill House Vai falar O poder Vai Vai Ótimo Bill House É melhor isso Como Renata Neto Vai falar Com vocês E a coisa mais legal Desse artigo Que ninguém Lê esse artigo Todo mundo fala Meu Não sei o que Entendeu Todo mundo vai Para o que importa Que é a figura Óbvio Figura Que importa E aí Essa figura Como cortou Aqui o eixo X Mas o eixo X De cada linha Dessa são décadas Tá Então Aqui essa última Dois Que teve 10 Aqui são Não São Cinco Dois Aqui essa última linha De 2010 E essa outra De 2005 E o eixo de Y É uma escala logaritmica Tá Então Pensa que você está Ampliando em 10 vezes Aqui Eu vou dizer O que significa Aquela corzinha dessa Esse cara Foi muito bacana Ele fala o seguinte Olha A gente sempre fala Da lei de Moore Ele fala assim Olha Nosso software Fica mais rápido Os processadores Os controladores Ficam mais rápidos Dobram de velocidade Há dois anos A gente sempre fala Isso acabou A galera E eu vou explicar Um pouquinho Por que Quando isso acaba A gente para De ter uma vantagem Que a gente teve Até hoje Mais ou menos Aqui em 2005 É o seguinte Só que você escreveu Ano passado Vai rodar muito melhor Esse ano O simples motivo De que o processador Melhorou A memória Agora ficou mais rápida E toda a porta Detoura ficou mais rápida Porque a quantidade De transistores Estava aumentando Exponencialmente Essa linha verde aqui E essa quantidade De transistores Aumentando É relacionada Diretamente Com o clock Da máquina Que é essa linha Azul escura aqui Então o clock Da máquina Estava aumentando Exponencialmente E aí Ele se parou A gente não tem Um computador De 10 gigas 20 gigas 100 gigas Antigamente Nosso 486 DX66 Megahertz E aí Isso foi aumentando Aumentando Para cada vez Isso parou agora O que a gente tem agora? A gente tem um aumento No número De cores De núcleos De processamento Agora é comum Você comprar Um laptop Com 8 cores Esse meu aqui Acho que tem 4 Mas é fácil Comprar Agora Dá para comprar Com 8 cores Isso é um laptop Imagina servidores 32 64 núcleos Mas a velocidade Dos núcleos Não funcionou E aí Você tem que lidar Agora Com Beleza Como é que eu consigo Paralelizar Esse tipo de coisa E nas nossas linguagens Atuais Ou as linguagens Eu digo Se a gente está mais Desculpado A gente tem Normalmente Dois tipos De ideias Trades Group Faz bastante isso O mesmo Python Também E Eventloop Eventloop é um negócio Novo para a galera De grupo Novo não Há 5 anos Para a galera De grupo A galera do Python Já tinha o Insta Há mais tempo E a galera De Node.js Fica falando bastante Eventloop Appload Eventloop Mas eles são Ambos dos casos São modelos muito Permitivos Para tratar Com o Linux Porque você acaba No caso de Eventloop Você começa a programar Dependendo da linguagem Você começa a programar Muito pensando Em callbacks Eu não gosto De código Não sabe a ordem Doquilo Esse público E tal Eu particularmente Não curto Muito Calligo NoJS Para mim É muito difícil De entender E nas threads Você começa a ter problemas Porque você começa A compartilhar Estado Você compartilha Memória Aí o que você faz Ah, aí você aprende Lá na aula De ciência de mutação Aprende que tem Loc Você aprende que tem Semáforo Você aprende que tem Um Dex Dependendo da linguagem E aí você começa A ter inúmeras Duas de cabeça Porque agora você precisa Sincronizar Loc Você precisa se preocupar Com Deadlock Aí, puta Tem aqueles casos Marudos De Deadlock Você precisa se preocupar Você precisa se preocupar Se, opa Será que tem alguém Mexendo na minha variável Durante a minha exibição Eu não estou percebendo Começa lá muito problema A isso Mas o que isso Eu tive essa citação Desse livrinho Para caralho Desse livro para vocês Ele comenta É da série Da Treg Prod De sete semanas Para um monte de coisa E tem esse Sobre Modelos de concorrentes E quando ele está falando De threads Ele fala uma coisa Muito bacana Ele fala assim Olha, que programação De thread é difícil O problema é que testar Aquele negócio é difícil E aí Quando você encontra O problema Você nunca sabe O que é o tipo de problema Como você vai testar aquilo Normalmente o problema Do multithread Acontece com isso Uma carga alta Que o request Isso nunca vai acontecer Quando você está testando Em uma marca Você precisa ficar fazendo Stress testing Lone testing Só para pegar esse tipo de problema É muito difícil E aí tem algumas iniciativas Muito bacanas Eu trouxe aqui A Concurrent Group É um conjunto de genes Na verdade Trazem uma ferramental Excepcional para a linguagem Do group Para lidar com concorrências É inspirada Em linguagens funcionais Em linguagens Diferentes Como Probe, Sapa, Erlang Sharp Eles trazem algumas Dessas inovações Inclusive ele Uma das genes Do Complemento Ele traz Esses modalizadores Que eu vou comentar Com vocês Para dentro do group Mas é complicado Porque todo mundo Aprende o group E aí eu não sei Se você quiser usar Complemento de group Você muda um pouquinho A forma de escrever O group Dentro do blog Isso pode deixar o blog Um pouco mais Difícil de ser entendido E aí tem uma frase Muito bacana Do criador Verdani Que é o seguinte Cara Sempre que você está tentando Fazer alguma coisa Complicada Com concorrência Você vai acabar chegando Mais ou menos O seguinte problema Cara Qualquer coisa complicada Em outra linguagem Sempre vai conter Uma implementação Zoada Do Erlang De metade do Erlang É isso que essa frase Quer dizer E colocar Erlang A gente fez isso Em 1980 Para lidar Com esse tipo De problema Funciona bem Para caralho É o que É o que O pessoal de telefonia Usa Para rodar Os sistemas deles E você está Tiremente Vendo para o que Vamos usar o Erlang Só que o Erlang Fala assim Aí Beleza O que você está falando De Erlang E não De... O que você está falando De Elixir E não de Erlang Porque o Erlang Ele é uma Uma plataforma Que foi inventada Na década de 80 E ele Para a gente Que é desenvolvendo Web Web Hapster A gente fala Hapster A gente fala A gente fala Hapster Ele tem um ferramental Mais chato Mais velho E aí Uma bacana Delixir É trazer Essa coisa nova Essa novidade Essa injeção De Erlang Para dentro Da plataforma Do Erlang Então Uma coisa Também legal De mencionar É que o Erlang Ele é a linguagem E aí você tem Um conjunto Você tem uma biblioteca Chamada OTP Na verdade Você não consegue usar Não consegue fazer Concorrência Sem OTP OTP Que te traz Todo esse poder Toda essa facilidade De sair programando É Você que se ouve Falar de concorrência E Elixir E Erlang Você vai também Ouvir falar de OTP Só que aí Ele traz Elixir Para isso Com uma roupagem Muito moderna Em cima do Erlang Que tem ele dado 30 minutos E aí Eu gosto de falar Muito que Elixir E a partir de agora Eu vou misturar Todos os termos Então não me estranhem Eu gosto de falar Que uma roupagem Moderna Que é um negócio Que já existe É um negócio Muito pragmático É um negócio De resolver O problema mesmo É uma coisa De engenharia Não é uma coisa Muito de Uma universidade Não é uma coisa Muito acadêmica É uma coisa De resolver O problema mesmo Não sei se o O que o Carlos Vai falar Um pouco de vocês Sobre Haskell Mas aí Essa é a diferença Aí Não, não é Quem vai falar Com o computador Mas Para os acadêmicos Não se desesperem Erlang Também trouxe Um negócio Muito bacana Esse maravilhoso No YouTube Falando sobre Sistemas distribuídos Com erros Então aqui ele fala As bases Para você construir Qualquer sistema Computacional Em que você precise Distribuir Esse software E a gente vai dar Um exemplo disso E como Com o setor E como o setor Ele já faz E é muito bacana A plataforma E aí vem O negócio Que a gente fala Pô, por que a gente Não aprende Erlang Na faculdade Por que a gente Não aprende Erlang No trabalho No ensaio Por que a gente Não aprende Erlang E aí eu sofri disso Eu acho que a gente Por ser Sermos hipsters A gente tem nojinho De qualquer coisinha Que não é muito bonitinha E aí o Erlang Notoramente É muito famoso Por ter uma sintaxe Ruim Feia Nojenta Inspirada em pronoque Ela tem margem Super antiga Tem vírgula Para separar Statements Tem ponto e vírgula Tem ponto final Se você esqueceu O ponto final Você está fodido Se quiser trocar a linha Aí você vai ter que trocar A terminação também E o pessoal fica Com o seu nojinho Fala Ah, Erlang É muito feio Puta Eu caí nesse erro também Me arrependo Me arrependo De não ter prestado atenção No Erlang Vixe, caramba Essa besteira De, sabe Só que a sintaxe É ruim E aí eu quero Voltar um pouquinho Ainda no Erlang Quero mostrar Por que Que ele Faz sentido Para a gente Então pensa o seguinte Erlang Inventar Ela estava pela Edison De décadas de 80 Eles tinham o seguinte problema Então o suíte de telefonia Tá O suíte de telefonia É uma coisa Num armário Num geladeira Isso ficava dentro De um prédio Enorme Cheio desses armários Fazendo um monte de coisa E aí basicamente A função dele É conectar Dois pontos Um cara ligando E a pessoa recebendo A ligação É isso que ele faz O problema Ele precisa fazer isso Enquanto ele também Atende todo o resto Das pessoas Que estão falando No mesmo tempo Tá O problema Pior Ele precisa fazer isso Se comunicando Se comunicando Com outros Switches também Então lembra Que é distribuído A ideia é Às vezes A pessoa Que esse cara Que quer falar Está colocado Em outro switch Esses caras Precisam se conversar Ao mesmo software Mas precisam se comunicar De uma maneira Distribuída E aí se a gente Droga essas palavras Do mesmo switch Que ele chama de server Aqui desse lado A gente chama de browser É a gente De endpoint Como se é um recurso Web Um API Um arquivo estático Uma imagem Um subnit Do formulário Cara É a mesma coisa Porque você também Tem servidores Você também tem De distribuir Esses servidores Para outros Então Então Essa ideia De concorrência De web Que a gente está Tendo a mesma Resolver É a mesma Que esses caras Resolvendo Para a telefonia Há séculos atrás Há séculos Até décadas atrás Por quê? Porque quando a gente Está falando De um servidor Tem que responder Milhares de requests E às vezes Ou manter milhares De conexões Em paralelo Abertas Descomunicando Com as pessoas É a mesma coisa Que a telefonia Que você está Tendo no lado E falando Aí tem uma anedota Que todo mundo Fala sobre a verdade Que é o seguinte Você nunca pegou O telefone Atender Pegou para ligar E falou assim Olha esse sistema Metafora no ar Sexta-feira-noite Das horas Não sei o que Que é coisa Super comum Hoje Fala na janela De tal Telefonia nunca tem isso Por quê? Porque tem um público Só que é robusto Segurando o programa Para essas coisas Então Você como um Desenvolvedor Elix Tem que sempre Se lembrar disso Porque você na verdade É uma licorna Nova Tem quatro anos Mas você está usando Coisas de 30 anos Atrás Uma roupagem Mais moderna E qual que é Essa roupagem? E qual que é Eu estou falando Nesse negócio De moderno Que era moderna Cara Vamos passar bem rápido Algumas coisas Legal Muito baseada A Delixir É muito baseada Nessa coisa de Coopagem Vem muito Na comunidade Ruby Na comunidade Rails Que a gente gosta Também A gente gosta Dessas 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 Bonitinhas Então Documentação A documentação É super importante A gente tenta Ter pessoas Super bonitinhas Bem documentadas É uma situação enorme Tem um cara Você vê essa semana No Twitter Reclamando Porra Delixir Código Delixir É mal estranho Você abre o arquivo Linha de código Tem pouquíssima Mas aí é ruim de ler Porque tem um monte De documentação Enfiada Em cima do método Explica Do método Ah Uma coisa importante Documentação É diferente De comentário Código Ninguém Está falando Olha Essa linha Que foi a variável Que estava Para isso Porra Isso Não precisa Mas você Tem que definir E o que São o módulo São as funções Fora Ferrari Então é um título A gente já tem um título De um nosso package manager Muito bacana Que é o Max Muito baseado Em cima do rug james Em cima do bander Mas aí é a versão Do nosso delixir Obviamente Muito melhor Que o IBM Não precisa se esforçar Muito Para ser melhor Que o IBM E Aí Do Python Eu não sei Quais São os três Gerenciadores De pacotes Que você pode escolher Pousar Que eu vi Os salvos Que é uma mercadeira Para todos Eu não sei Como é que é E aí A gente tem uma ferramentinha Mix Também muito parecida Com as ferramentas Que você tem no Ruby Para já fazer um projetinho novo Já com testes Com Covid E com Se você quer publicar Isso daqui Já vem até Com Com Aqueles Metadados De licença De open source Mas Que funciona Mais ou menos Da mesma forma E esse é um pouco Da roupagem Aí moderna Que eu estou Querendo comentar Falando um pouquinho Mais das features Agora Outer Dung Então As coisas Mais diferentes Que a gente Vindo de Orientação Objetos Pode estranhar Um pouco É Obviamente Elixir Esqueci de comentar Mas é uma linguagem Funcional Então O principal Delas São funções E tem um negocinho Que as vezes Dá um nome Que é imutabilidade Variáveis Assim como Em Hernang Elixir Elixir Não pode ser mudadas Você consegue até Redefinir elas Mas é uma definição nova Como se estivesse Jogando um A dois Como se estivesse criando Uma variável nova Com o mesmo nome Com o mesmo nome Mas quem pegou A variável antiga O valor Vai continuar Com a variável antiga Isso é muito legal Porque elimina Um pouco dos problemas Que você tem Com o estado lutado Ah, será que alguém Pegou uma variável E alterou ela Alterou o valor Da memória Isso não acontece Fiz um exemplo Meu pouco aqui Para entender Se você declarar Que um módulo Tem uma função Aqui de soma E você vai Sem querer Você está Redefenindo O escopo dela Se você chamar Uma variável A E eu vou dar A função A variável A Aí falta O de uma A 100 Ela não muda A variável Eu guardo Como dizer Mas isso aqui De novo Você está criando Uma nova variável Com o mesmo nome Por debaixo Isso é só Por debaixo dos planos Mas você não está Mudando o estado Da variável Então você consegue Pegar uma Uma lista E alterar o O nome Que lá dentro Você sempre cria Uma coisa nova Uma string Que você está dando Um Sei lá Uma string Em um Um case Você está sempre Criando uma string Nova Com todos os Caracteres maiúsculos Você não está Alterando a string Original O pessoal Ah, legal E tal Uma grande coisa Mas aí Quando você pensa Em contabilidade Você começa a pensar Como é que eu faço Um looping Então Pensa o seguinte O looping Nosso esquema De interação Você pega o for I igual a zero Aí depois Você vai dar I mais mais Ou Você vai somar Alguma coisa E é essa Que vai dar A interação Do looping Não dá Tudo isso aqui Porque assim Você vai colocar I igual a I Mais um Você quer Um novo I Não funciona nada E aí Vocês já devem Estar sacando Onde eu quero chegar O jeito Que a gente faz Loop Em linguagens Funcionais E em Enlíquos É a recursão Aquela maravilha Que ou você entende Ou você não entende Porque para entender Recursão A primeira coisa Que você precisa Entender é Recursão Não Não Me preocupou Que é Tudo bem E esse é muito bacana Que eu gosto de mostrar Do Fibonacci E aí eu estou mostrando Duas vídeos da linguagem Tá galera Eu estou mostrando A reprodução em si E eu estou mostrando O que seria O Pattern Match Que é outra função Do Alixir Muito bacana Vou explicar A função principal Está aqui Para eu calcular O Fibonacci De um número Eu calculo O Fibonacci Do número anterior E somo O Fibonacci De dois números Para trás Certo Esse é o algoritmo Que a gente faz E aí eu falo O seguinte Os critérios de parada Normalmente Numa linguagem Interativa Você faria um if O n é igual a zero O valor dele Retorno Vai ser zero If um N igual a um Retorno a um Aqui eu deixo Fora do if Então eu não preciso Mais do if Nessas condições Paradas Eu deixo um código Super explícito Isso a gente usa direto Dentro do código Dentro do Desenvolvendo web Por exemplo Para dar match De parâmetros Do web Request Headers Isso deixa o código Muito elegível Muito bacana Esse tipo E aí A repulsão É assim Você está chamando A mesma função Sem ficar interando Todos os eventos Todos os Os is Eu particularmente Eu conto muito A repulsão Eu acho que o código Mais explícito Mas eu sei que Alguns Vocês têm dificuldade De pegar isso No começo E aí A repulsão Bacana Você não pode Ficar interando Não pode Ficar acumulando Uma variável Mas se eu quiser Fazer um computador Você vai fazer um computador Por exemplo Todas as pessoas Estão entrando Na sala Estão saindo Estão entrando No meu site Para que eu faço isso Preciso guardar Um estado Preciso guardar Uma variável Eu preciso Ficar alterando Essa variável Ó Chegou uma Dica Chegou uma pessoa Chegou uma pessoa E aí A gente agora Começa a mostrar O que é O processo Do elipse E aí Agora a gente Começa a ver O que é a concorrência O seguinte A gente pode fazer O seguinte Ele pode falar Ele tem um módulozinho Chamado contador Ele vai receber Um valor de Estado inicial E ele vai ser Um cara A parte É como se fosse Uma classe Um objeto É um cara A parte Então Ele vai ser Uma parte E ele vai ser Esperando Duas Duas possíveis Missagens A gente pode Falar para ele Contador Você que está Imparado O cara Incrementa Se incrementa E aí Como é que a gente Incrementa Eu não posso alterar O valor Que está dentro dele Mas eu posso usar Um truque Posso usar Recursão Para falar o seguinte Cara Se inicializa De novo Com aquele valor Que você pegou Antes Somado de um É facilmente Isso Está fazendo É o mesmo Start A gente Está Enganando O computador Nada Para ficar Se inicializa De novo E aí Outra mensagem Alguma hora Eu vou querer Pegar esse valor Então eu faço Uma mensagenzinha Que chama Get Eu mando Meu Byteem Meu process Para ele Para ele Para poder mandar Uma mensagem Com o valor Atual Que ele estava Dentro Beleza Super simples Entender Como é que a gente Usa esse cara Então imagina o seguinte Vou no Shell da Elixir Não vou fazer mais Depois Mas eu tenho um Slider Para mim Vou fazer o Shell da Elixir Então eu encodo Esse módulo aqui Eu posso fazer o seguinte Elixir Espalda para mim Cria um processo A parte E aí o processo Dentro do Elixir É uma coisa super legal Que é diferente Do processo Do sistema operacional Então quando você fala Assim Forca no processo Que você fala Em Linux Em Unix Isso é uma operação Custosa Aqui não Aqui é super leve Poucos Você consegue Instanciar Centenas de milhares De processos Ao mesmo tempo Dentro De um processo Da PM Do Erdogan Que é preparado Para fazer isso Obviamente Ele roda Isso Eu faço Em Em Trades Por baixo Dos planos Mas ele acaba Usando todos os Cortes Da sua máquina De uma maneira Super eficiente Então a porrada Que ele vê Inverta um monte De consenso legal De scheduling De work starvation De roubar De um scheduler Porque lá Eu tô tranquilo E o cara lá Tá se pegando É uma coisa Muito bacana E aí você consegue Fazer isso aqui Estou Para mim Com valor Novo E coloca De 10 segundos No valor Inicial Aí eu No meu processinho Do meu shell Eu vou mandar Essas informações Eu vou mandar Uma mensagem Para esse dado Ficando Ó Incrementa 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 Agora Quero valor É Aí o flush É só um Shopperzinho Do shell Para pegar A mensagem E limpar Na tela A última linha Não está aparecendo Aqui Mas é 13 Então É complicado Entender isso Aqui O aplicar Então Além do código Tem um desenhinho Tem um diagramazinho Então imagina assim Você vai no seu shell Seu shell É um processo Erlang Que roda Dentro de um processo Do sistema operacional Mas agora esquece O processo Do sistema operacional Porque esses são Um dos processinhos Erlang Aqui é o teu shell Você está aqui rodando O teu código Sequencial No loop Isso seria Uma aplicação inteira Por exemplo Teu Rails Aqui Tem um template Avanti A pegações Um grupo de dados Fazer casting Das informações E outras coisas Aí no shell No nosso verdadeiro A gente falou assim Cara Isso toma lá Para mim Cria para mim Um outro processo Com o contador Com o valor inicial 10 Aí incrementa 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 Agora quero o valor Traer com você E aí Esse processo Que o contador Vai enviar Com o valor 13 Esse é o funcionamento Desse código Que eu vou mostrar Para vocês E com isso A gente consegue entender Um pouco melhor O que é esse modelo De atores Que eu tanto falo Porque aqui A gente tem dois atores O autor do shell E tem um ator Desse processo Dentro do mundo Erlang A gente chama os atores De processos Que a gente até Usa um pouco Tem uma diferençazinha Mas é comum Usar como consulta E aí o que o ator Pode fazer Ele pode Basicamente Ele pode fazer Três coisas Pode enviar mensagens Para outros atores E pode criar E ele pode Especificar o comportamento Desde para as mensagens Que ele recebe É isso que a gente viu Uma outra forma De pensar nisso É o seguinte Cara Você tem Eu olho Liberativo aqui Sequencial Colocando Rodando um monte de coisa É assim que a gente faz A gente sobe Processo clube Assim Quer paralelizar A gente sobe mais processo No eventos Esse código sequencial Fica pequenininho Além desse código Você quebra ele Aquele negócio Quebra em vários Códigos sequenciais Pequenininhos E aí eles Viam trocando mensagens Aí o que é o negócio legal Eles trocam mensagens E eles não compartilham Memória Então Você Não tem mais Aqueles problemas De multitrack Porque agora O processinho Que está aqui Nunca vai poder Gerar a memória Que está aqui Eles só se comunicam E enviam mensagens Tem gente que fala Vocês estudaram Orientação a objetos Vocês também já devem ter visto Que o Adam Key Falava Cara Quando eu falei De orientação a objetos Orientação a objetos Não era C++ Quem inventou isso C++ Mas voltou Orientação a objetos Falando que eu falei De que jeito Está até a janela Tem gente que fala Que o grande A linguagem mais orientada A objetos Que existe É o Erdang Que a galera Fala de funcional Justamente Pelas CNA2 Eles só se comunicam A mensagens O Adam Key fala A gente não deveria Se preocupar Com os objetos Devemos se preocupar Com as mensagens Com as chamadas Métodos Os argumentos E tal Quais são as mensagens Que você está passando Entre eles Cara Quando isso Finalmente clica É difícil pegar Aqui numa palestrinha Assim Falando De se merrar Mas quando isso Clica Para você Faz um negócio Final Peraí Peraí O que significa Agora Aqueles problemas Que eu tinha Não existem Tudo ficou mais fácil A gente tem também Aquela fase de Boa de mel Que agora é nova Tudo é maravilhoso Não sei o que Mas é uma coisa legal Para pensar o seguinte O pessoal do Pessoal do Erdang Que fez a VM Não estava pensando Em concorrência Cara Eles estavam pensando Em um problema Muito pior Estavam pensando Na frente Estavam pensando Em enviar um sistema Distribuível Ou seja Que rodam em vários Nós Servidores Interligados Funcionando juntos E que fosse orientado A falhas E conseguisse ser tolerante A falhas Ou se acontecesse Algum problema Em um dos nós Ou em algum Atores Ao menos Docesse Os pequeninos Isso não deveria afetar O sistema Como um todo Uma exception Ou Ou seja Pensa no hack section Em um Python Em um load Cara Você fica com medo Que aquilo não tem Mude o sistema Você fica colocando Rescrito Você fica colocando Um monte de Programação defensiva E tal A galera aqui Do Erdang Fala assim Deixa quebrar Deixa quebrar Porque você vai desenhar Um negócio bacana De um super páginas E vai reiniciar O que precisa ser reiniciado O incrível Paz quando é ok E você fala Mentira Mas é verdade Funciona E é isso que eles queriam resolver Se falhasse Algum Um pedacinho Imagina que Um pedacinho Um código Que segura A conexão Com esse cara Falhou Cara, você não tem como A mão no mundo Você tem como ação Esse cara Depois você Tipo A ligação dele Vai cair Do resto da galera Mais ou menos Essa ideia Uma coisa bacana É a distribuição Eles Faziam isso Para máquinas distribuídas Com o mesmo software Quando ele interligava Falando Com Então Um ator Em um dos nossos Podia falar Com uma outra Máquina E aí eles perceberam Que cara Todo o índice É só um caso De distribuição Quando você só tem Uma máquina E aí Na mesma máquina Você consegue ter um paralelismo Se você quiser ver Com os corpos Dentro dessa mesma máquina A gente fala Ah, esse problema A gente já resolveu A gente está preocupado Com outras coisas Isso é um outro outro Para falar um pouquinho De governança Essa falhas Eu vou dar um exemplo Com um pouquinho Com um pouquinho Para tirar E aí a gente vai morrer Então pensa o seguinte A gente consegue fazer o seguinte A gente consegue fazer um atorzinho Ter uma responsabilidade diferente Que é o A gente fala assim Vai ser o supervisor Você vai receber mensagens Quando os caras Quando os caras Morrerem Então esse cara Que vai morrer Queimou O supervisor Vai receber uma mensagenzinha Que fala O cara já morreu O que você quer fazer a respeito E o supervisor Vai tomar alguma decisão Por exemplo No caso do meu computador Imagina que ele mandou Uma mensagem Ah, imagina que ele quebrou Algum Deu um raio cósmico E alterou lá Alguma mensagem Ele nasceu O supervisor Pode tomar a decisão De cara Reinicializa ele Com o valor inicial Que ele tinha Você perdeu aquele computador Deu um sistema Todo Você perdeu toda a informação Que você tinha antes Deu um sistema todo Continua funcionando Quando você quebra Pode ser que isso Faz muito sentido Para não passar um pouquinho de código Isso aqui é um código De uma aplicação letra A gente lembra Super simples Tá Isso aqui é o básico E aí uma coisa legal Ela começa a perceber o seguinte No ordem Vamos na nossa aplicação Vamos lá Vamos lá E a gente tem um óbvio Que 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 vai se envolver Ele vai reiniciar Vai conectar E vai tudo funcionando Esse pode ser outros casos Você pode ter um cara responsável Um processinho responsável Só por e-mail Ele fica lá separado Quando você precisa dele Você manda mensagem Para ele Se ele morrer por algum motivo Você pode fazer besteira Você pode não ter tratado algum erro Que o servidor de ACPT pode desenvolver Por exemplo Não tem problema Ele vai conver Depois vai se reiniciar Por causa dessa árvore Como a gente chama de árvore de supervisão Eu só vejo Se você tiver algum processo Que escreve num arquivo Por exemplo Tem uma série de compagulações Eu não vou entrar em detalhes E a gente tem ferramentas gráficas Para ver isso aqui Isso que é animal Quando você vê o negócio Funcionando Aqui por exemplo Acho que está difícil de ler Mas é o Cumpre coleções do botulidade Você pode falar Você tem outros caras aqui em cima Dentro da sua aplicação web E uma coisa bacana Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Mas É legal eu perceber isso A tua aplicação web A partir de agora Dentro do mundo Elixir Ela é construída de várias outras Sub-aplicaçõezinhas Mini-aplicaçõezinhas Se você escolhe Então uma aplicação responsável Por fazer conexão com um Com um IPV Outra para tratar Para o Sim Outra para o Providar Outra para a sua realidade Esse começa a ter mini-aplicaçõezinhas E para o outro Essa necessidade Às vezes prematura Precoce Que a gente tem de ficar Quebrando as coisas em micro-serviços É a nova moda Já tem uns anos E a gente nunca faz o Play-Doc Se tem um micro-serviço O REST HTP Bonito Deploy Docker E não sei o que E aí você tem um Play-Doc Que é mais uma PESP Na estrutura Para você ficar monitorando Para você ficar cuidando E isso normalmente Costuma dar problema Depende da tua organização Uma coisa bacana desse mundo Como a gente vai comparar Er... Elixir é uma linguagem nova Mas o Erdang Ele já pintou Sim, é o metal dele Então a gente pode utilizar isso Isso é bem legal Funciona Tem ferramentos Um monte de coisa Específica Para o Erdang Já pronta Para você usar no mundo Elixir E aí O que eu falei Do Letting Bash Erros pode acontecer E aí O que a gente normalmente faz É Ah, vamos preocupar com isso Depois a gente volta Com o processo Como está no livro O que acontece Como está no livro Como está no livro A gente conhece E aí a pergunta Alguém me falava isso aqui Antigamente Antes de eu entrar Um pouco de um Será que essa ponte Funciona mesmo Nessa pergunta A gente fala Ah, legal Alguma na verdade Não, peraí Agora eu vou programar uma App web Além de eu ter que aprender Já TMS CSS JavaScript Banco de Dados DevOps Linux E sei lá o caralho Agora eu tenho que aprender Modelo de atores Como que faz Não se indiferença E uma coisa Vale a pena entender tudo isso Case clássico WhatsApp WhatsApp Esses são dados Até antigos Que tem na web web São dados 2012 Eles estavam conseguindo 2 milhões de conexões Em um único nome Era uma máquina Não era uma máquina Simples Tinha 24 CPU 24 forças 96 gb de RAM Mas era uma máquina só Uma base de código Agora acabou o WhatsApp todo Nessa época O time de engenharia deles Tinha 15 Acho que Desenvolvedores Alguma coisa assim Hoje em dia aumentou Aumentou 30 40 Você vê 30 40 Pessoas Desenvolver Um pouco De novo Uma forma De estar Do WhatsApp O WhatsApp É herlang Mas aí eu trouxe um exemplo Do Phoenix Que é o nosso framework Parecido com Rails Mas não é o Rails E o Chris Que é o criador do Phoenix Ele O pessoal lá fez Um dos testes Eles pegaram Uma máquina Para servir Para um servidor Uma máquina De 40 dólares 128 gb de RAM Então não é uma máquina Simples Você compra na esquina Mas cara Eles conseguiram Colocar 2 milhões De clientes Simultâneos Com conexões apertas Dentro de uma F-Chat Eles testaram Se estava funcionando Pegaram um desses clients E mandaram Hello E esperaram O Hello Aparecer nos outros 1.999.999 clientes Funcionou Em poucos segundos Isso deu certo Você está no site Do Phoenix Tem esse caso De como é que eles fizeram Uma curiosidade Que é Fazer 6 sites Servidorzinho Servidorzão Eles tiveram Que pegar Outras Para rodar outras Que iam mandar Que iam deixar As conexões abertas Para o servidor Eles tiveram Que usar uma marca Menor Mas tiveram Que usar 40 Máquinas Para poder estressar Esse novo servidor Fava difícil Chegar no limite Fava difícil Chegar na barreira Superior Que eles conseguiram Tem algumas Empresas usando Também Uma empresa Moda para a gente Usa uma plataforma Tecno Tanto para Agora Para clientes Uma empresa Muito famosa No Brasil Chamada Sherpa Que é o meu house Que vai falar Mais a tarde Como eles Estão usando Ali E tem o Pinterest Também Isso eu achei super legal Eles conseguiram Substituir Uma API Reconviável Estava até funcionando Bem Mas aí Eles fizeram Reescrever o software O software Obviamente Foram mais Mais Mas eles também Diminuiram Uma coisa que eu acho Mais legal Esse case É que eles Diminuiram A dificuldade De operar Essa API Em produção Tava menos Tinha menos Intervenção Precisava comer Menor Isso eu achei Mais vantajoso ainda Então tem algumas Que tem várias Empresos usando Eu recomendo Que vocês tenham Uma olhada Tá rolando alguns eventos Eu vou até comentar isso daí Mas aí Eu comentei Sobre micro-serviços Eu vejo Ela derrubou Porque na verdade é o seguinte Como é que fica o micro-serviço No nosso mundo Delixir Por que a gente sempre Quer fazer micro-serviços API's HTTP E tal Começa a fazer isso E tem vários Vários Argumentos Pra isso E aí Uma coisa legal Delixir Que eu acho que é uma das poucas Coisas de linguagem de programação Como ela tem essa questão De como se distribuir software Como fazer nós Se comunicarem É uma das poucas linguagens de programação Que muda uma forma Como você faz arquitetura de software Arquitetura de sistemas Então coisas funcionando No paralelo E tudo mais Então por exemplo Como é que é aquela figura Nossa Dos atores Dos processos Comunicando E aí Imagina que essa parte Que esse gatinho É direito Porque É uma coisa super pesada Que você está fazendo Sei lá Você está fazendo Uma abertura E aí Conta uma coisa mais pesada E você quer Por algum motivo Escalar isso É Você não precisa fazer um micro-serviço Para a TV e tal Não está bom Olha lá Você pode simplesmente pegar Um pedaço da sua árvore De supervisão De supervisão Um pedaço dos seus atores E mandar Contar ainda Na máquina Então Tem uma legendinha Ela diz servidor 1 Servidor 2 Você consegue fazer isso E o mais impressionante É Essa forma de comunicação Com os atores Não Você não tem que se preocupar Com o meio de transporte Porque a TN É verdade Que é a TN De novo É um negócio Meu costume É um negócio absurdo Então É uma linguagem Programação Que te ajuda A dar passos pequenos De evolução Na sua arquitetura É isso Que eu sempre busquei É isso Que eu sempre curti Também em grupo E agora Eu vou dizer É o mais fácil Espero Que eu tenha conseguido Instigar aqui A curiosidade de vocês Para aprender um pouco Para saber mais É difícil Pegar muita coisa Para uma palestra Só uma coisa Super superficial E Recomendações minhas De onde aprender Elixir Cara Para mim Esses três vídeos são fenomenais É Se você já conhece Um pouco sobre Programação funcional Talvez nem me comentaria muito O livro do David Thomas Algo super legal O David Thomas Que foi o grande responsável Por Trazer um grupo Do Japão No Ocidente Escrevendo um livro de grupos Criando a própria O Prodigmatic Programmer Ele está super antenado Com o Elixir Que escreveu esse livro Está lá no fundo Nos fóruns Na discussão Para ter um revizinho A VW Ops E ele escreveu esse livro Pega bem passo a passo Se você já conhece um pouco do Programação Funcional Eu sugiro você Para o Elixir In Action Ele vai te dar um pouquinho mais sobre essa coisa do OTP De concorrentes Como pensar nessas coisas de arquitetura e distribuição E para aprender o framework Web Do DC Porque o Programming Teams Muito bacana Recomendo Outras dicas de como aprender Mas toda a Elixir Conv Todos os Estados Unidos Em Setembro Que muda aí Seria legal Qualquer um mal lá Mas os vídeos também vão estar disponíveis A própria Ruby Conv Em São Paulo Ela está com uma track Não saiu a grande programação oficial Mas Vocês podem perguntar Para o pessoal da Guia E tudo mais Vai ter bastante palestra de Elixir lá Vai colocar uma outra Uma mini-conv também de Elixir Em Outubro Em São Paulo também na CUP Algumas semanas depois Eu não me compro Também digo É um negócio legal Existe uma comunidade Em torno de Elixir Então é um negócio louco É um negócio Muito cru Que você está indo sozinho Descolorado Em parte E eu vou fazer um trabalho nosso Para se informar Tecnicamente É o nosso Elixir Raider Que a gente manda toda semaninha Algum link Super bacanas Algum link De Elixir Que estão rolando Palestras E tudo mais Eu sugiro que vocês Conturem o Elixir Raider E assinem os meus newsletters E toda semaninha Vocês vão receber Não assistem Essas informações Algumas informações bacanas Sobre a linguagem É isso aí cara Obrigado De novo Lucas Lucas Parte do depo I think No set box Qual a sua linguagem no primário Com o Go Com o Go Bacana É No momento de ver com o Go No momento de ver com o Go Não sei No momento de ver com o Go No momento de ver com o Go Com o Go 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 com uma máquina de produção. A máquina de produção tem o group, tem que ter os games instalados e tudo mais. No nosso caso de Elixir, é um pouquinho diferente. É uma linguagem compilada. Você pode fazer as mesmas coisas também e... você pode fazer as mesmas a mesma pedra, mas você tem como fechar um pacote do release, que a galera de Orlando e o release, isso há muito tempo. Você fecha um pacote em binário, e você dentro de 6 horas da máquina de produção você nem precisa ter nem relângues e aí o pacote vai vir contando você. E aí você fecha esse pacote. Não é tão simples. O Lugia Júlia está acostumado, a gente fala que é simples, mas também dá como combinado não. Acho que é bem parecido com o Google, que você também fecha em binário, lá e só. É bem isso. Acho que era mais publicado porque ninguém tinha mostrado ainda como fazer esse tipo de deploy e coisa e tal. Hoje em dia, o que mais tem é a palestra que sobrevive se explicando como é o deploy. Os nossos planos públicos estão no serviço, né? O nosso projeto está bem frio, né? Ah, uma coisa que eu não falei sobre o deploy, também é um negócio pouco, é o seguinte. Quando você tem esses modelos de atores, uma coisa que o Erdang tem que funcionar muito bem é fazer deploy sem altar. você consegue subir uma versão nova do código e os atorezinhos vão trocando com uma versão mais nova. É um negócio muito louco. Funciona bem para a Lélula, tem que tomar alguns cuidados, esse meio que da LX-70 que você está usando, também tem que tomar alguns cuidados, mas é assim que é feito depois em produção da galera de telefonia. Os caras vão reiniciar o servidor. Eles falam, ah, Erdang, tem aqui uma versão nova do código. O outro vai se atualizando aí. Deixa eu ver por mais alguma pergunta. Certo? Bom, isso aí. O que você tem que configurar, na verdade é um jeito até, o padrão é um pouco inseguro. Como é que funciona? Você configura aí com os nós, um cookie, uma senhazinha, então é uma chave compartilhada, e ela usa isso para implementar os dados que você faz com a limitação. E aí vira um negócio meio peer-to-peer. Tem um range de portas, padrão, verdade? Eu acho que você pode configurar isso. E aí as máquinas, quando você fala assim, olha a seguinte máquina nó lá, tá aqui o IP de um outro nó, se conecta lá. Ele faz isso, quando ele se conecta em um nó, ele pega toda a lista que tá nesse nó B, e ele já se integra, já se integra, já se integra nos processos lá dentro, então é uma coisa bem transparente pra gente, mas por vários pontos, é uma comunicação parecida com o peer-to-peer, não tem uma segurança muito forte, ela usa esse sistema de chave compartilhado. Tem outro jeito de fazer isso, se você colocar SSL em cima dessa comunicação. e isso funciona bem pra ambientes clusters que você tem algumas dezenas, talvez até mais ou menos um cem, nós irlandos, descomunicando. Mais do que isso, a comunicação peer-to-peer começa a te atrapalhar, isso começa a ter latência por causa desse ruído na comunicação. e aí a galera do, o pessoal que mexe com alta escala, eles tem outros jeitos de fazer essa combinação, aí eles não mudam mais por chupir, fazem o negócio em anel, aí tem uma série de topologias maconhas de rede pra lidar com isso, mas é só quando você chega em dezenas de máquinas, não costuma ser um problema. acho que acabou o tempo, né Glauco? tá bom? alguém tem mais alguma pergunta? não? teste automatizado teste automatizado, a gente tem um instrumento muito bacana, chamada X-Unit, que também tem no Deluxe, cara, é... é... é, é... 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 muito bem, é... é... tem algum... tem algum... tem algum... também... ixi... vou colocar agora um... não sei se... é... é... Enfim, a gente tem uma ferramenta de testes muito bacana, bem parecida do Test Unit do Ruby, mas muito melhor. Na verdade a gente consegue rodar testes em paralelo. Como a gente tem esse negócio de multabilidade, a gente consegue inclusive rodar testes do Phoenix Web em paralelo por padrão. Por padrão, você vai ganhando uma vantagem estúpida de você usar todos os seus cortes para o testes bem rápido. E as mensagens de erro, esse negócio de erro retorna, é muito legal, é muito importante. Se você pegar alguém enquanto está com o seu alomeiro, as próprias linguagens de erro, o Deluxe, por causa dessa foto ali, elas são bem legais, do Deluxe e do Phoenix. Às vezes você está programando, você contou alguma coisa errada, ele te fala, Puts, cara, você cometeu esse erro aqui, acho que você queria digitar isso aqui, não era? Aí eu falava, oh, é legal, mas você dá conta de não conseguir comprover. Não precisa nem dar um stack overflow. É isso aí. Logo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Aplausos Aplausos